Você sabia que Rosiana é do partido de Temer, que virou presidente com a ajuda do Sarnês e convidou o irmão de Rosiana para ser ministro? O governo Temer aumentou o gás, a gasolina, a luz elétrica, diminuiu o Bolsa Família e apoia a Rosiana para a governadora. Quem é o melhor para o Maranhão? A candidata de Temer ou o candidato do Lula? O candidato do Lula é Flávio Dino à reeleição. Meia 5